Deus Todo-Poderoso, nós invocamos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de Jesus, nós o invocamos, nós o louvamos, nós o engrandecemos pedindo perdão pelos nossos pecados, sabemos que somos pecadores, está escrito na Bíblia que nascemos em pecado, está escrito na Bíblia que aquela pessoa que disser que não tem pecado, já está pecando, por isso nós nos arrependemos de nossos pecados e carecemos a Tua grande misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor Deus, abençoe cada canto deste lar, cada canto dos nossos empreendimentos, do nosso trabalho, abençoe Senhor todos os utensílios da nossa casa, todos os utensílios dos nossos empreendimentos, do nosso trabalho, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre os nossos alimentos, que nunca deixe faltar alimento à nossa mesa, nós o clamamos, nós o bem dizemos, nós o invocamos essa tarde, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de Jesus, que está sentado no Teu trono. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus do povo de Israel, que é um Deus invisível, nós não conseguimos saber como é a face do Senhor, não conseguimos tocar no Senhor, não conseguimos escutar a voz audível do Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus de todo poder, todo poder pertence ao Senhor, nós somos seres mortais, a qualquer momento deixaremos este plano terreno, a qualquer segundo nós não temos domínio sobre eles, nós não temos domínio sobre as nossas vidas, nem de ninguém, da família de ninguém e nem de ninguém, por isso carecemos a Tua enorme misericórdia sobre a nossa vida. Senhor Deus, nós pedimos em nome de Jesus, porque está escrito na Bíblia, em nome de Jesus é possível expulsar os demônios, em nome de Jesus é possível ressuscitar os mortos, em nome de Jesus é possível curar os enfermos, e nós estamos aqui invocando Deus do povo de Israel para o glorificar, exaltar e pedir a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre a nossa família. Senhor Deus, que o Senhor possa livrar todos dessa casa, todos dessa, em nome de Jesus, de todo mal, que o Senhor possa restituir a saúde de todos que aqui estão, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus de poder. Senhor Deus, nós pedimos essa tarde, que o Senhor vá nesse quarto de hospital, nesse leito, que o Senhor abençoe a acompanhante, abençoe o medicamento que essa pessoa está tomando, abençoe essa pessoa, abençoe o ar que ela respira nesse leito de hospital, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os médicos, abençoe a técnica de enfermagem, abençoe a enfermeira, abençoe todos que trabalham, que eles possam ser misericordiosos, possam ser amorosos, possam ser realmente pessoas que tenham empatia um pelos outros. Senhor Deus, eles sabem que todos nós não vamos ficar aqui na terra, então, em algum momento, pode ser que o médico, a técnica de enfermagem, a enfermeira, esteja no lugar dessa pessoa que está tomando medicamento, então, que ela trate essas pessoas com respeito, com amor, com carinho, da mesma forma que ela gostaria de ser tratada, em nome de Jesus. Nós clamamos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, que faz milagres, em nome de Jesus. Senhor, essas pessoas que o médico disse que não tem mais jeito, só tem seis meses, dois meses, um mês, que o Senhor dê mais anos de vida. Sabemos que não vamos viver para sempre. Sabemos que temos um fim. Tudo que respira tem um fim. E nós, principalmente, temos um fim. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos ao Senhor que o Senhor dê mais tempo de vida a essa pessoa, porque nós sabemos e nós sabemos que o Senhor tem poder de mais dar um tempo de vida a essa pessoa. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos ao Senhor por essas pessoas que estão com depressão neste momento, que o Senhor aumente a serotonina do cérebro dela. Abençoe o psiquiatra, o psicólogo, abençoe os medicamentos, que o Senhor dê força, que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor dê força a essa pessoa, que o Senhor levante essa pessoa em nome de Jesus. Se ela estiver pensando alguma coisa ao contrário, em fazer algo contra ela mesmo, que ela pare agora em nome de Jesus, que ela possa escutar a voz de Deus, que ela possa escutar dentro dela o amor de Deus sobre a vida dela. Não sabemos o que a acarretou. Muitas vezes nem ela mesmo sabe o que veio acarretar essa depressão, mas o Senhor que é Deus, o Senhor vai dentro do coração dela, o Senhor sabe o que ela vai falar antes dela falar, o Senhor sabe o que nós vamos pensar antes de pensarmos, que o Senhor possa nos levantar, levantar essa pessoa em nome de Jesus. Nós pedimos também por esses homens que levantam a voz, as mãos para as suas esposas, para seus filhos, chegam em casa embriagados, viciados, que o Senhor em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus entre na vida deste homem agora, que o Senhor transforme este homem, que ele possa negar o vício de qualquer forma, negar o vício de grito, negar o vício de levantar as mãos para as mulheres, negar o vício da bebida, de qualquer outra coisa, e possa levantar-se para Deus. E ali levantar-se, pedir a Deus a cura espiritual, a cura da alma dele, e que nós não ficaremos nessa terra. Todos nós iremos embora, de segunda após segunda, a menos tempo de vida que temos. Somente o Senhor que é Deus sabe o que vai acontecer na nossa vida, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus do impossível. E nós clamamos que este homem para agora, em nome de Jesus, e que ele volte a face dele para Deus, para eternamente viver com Deus. Nós pedimos essa tarde, em nome de Jesus, pelas mulheres, mulheres que muitas vezes também gritam com o seu esposo, gritam com os seus filhos, Senhor, que essa mulher possa ser uma mulher cheia de graça, cheia de paz, que deixe a paz à sua casa, que fale com o seu marido, com a educação, que fale com os seus filhos, abençoando os seus filhos, não amaldiçoando. E quando for falar alguma coisa, que não fale negativamente, mas fale positivamente, você é um marido abençoado, você vai ser um marido muito, muito feliz comigo, você vai ser um filho maravilhoso, vai cuidar de mim, do seu pai na velhice, você vai ser uma médica de sucesso, uma advogada de sucesso, você vai ter muito sucesso na sua vida, você vai ajudar os seus pais futuramente. Quando for sair alguma coisa da nossa boca, que saia bênção e não maldição, em nome de Jesus, seu Deus Todo-Poderoso, nós pedimos também, clamamos por essas mulheres que trabalham fora, que ajudam seu marido a levar o pão de cada dia para dentro de casa. Nós sabemos que é difícil ser comerciante, ser também, ser comerciante é difícil, trabalhar no seu emprego é difícil, ser empregadora, ser empregada, nós aguentamos humilhação, aguentamos muitas coisas ruins, chegamos em casa, temos que limpar a casa, temos que fazer comida, o senhor sabe, o senhor nos sabe, o senhor nos conhece, o senhor nos vê. Senhor, que o senhor dê força a essa mulher agora, em nome de Jesus, que este homem possa olhar para ela com amor, com respeito, com carinho, ver o tanto que essa mulher luta para ajudar ele a cada dia, levar o pão de cada dia à mesa, que ela é uma boa esposa, uma esposa abençoada na vida dele. Ó, senhor Deus, nós pedimos também por as mães solos, mãe que cuida dos seus filhos sozinha, mãe que cria seus filhos sozinha, sabemos que não é fácil, que é difícil, sabemos que mãe tem que trabalhar fora, tem que aguentar a humilhação do patrão, aí chega em casa chateada, porque não pode responder aos patrões, ou até mesmo na sua empresa, aí chega em casa, vai ter que lavar vasilha, vai ter que lavar roupa, vai ter que arrumar a casa, vai ter que cuidar dos filhos, vai ter que ser boa esposa, boa mulher, isso é um fardo muito grande, mas o senhor é Deus, nada para o senhor é impossível, que o senhor possa dar força a essa mulher, em nome de Jesus, que ela não faça mal aos seus filhos, quando for corrigir, os seus filhos corrijam positivamente, com palavras positivas, se não está dando conta, pede ajuda à família, pede ajuda à sogra, pede ajuda ao pai da criança, pede ajuda aos familiares, para ficar um pouquinho com as crianças, não faça mal às crianças, porque no dia do juízo final, Deus vai pedir conta de nossos filhos, Deus vai pedir conta de tudo, aquelas pessoas que nunca foram felizes aqui na terra, pessoas que nunca se sentiram felizes, nunca se sentiram respeitadas, nunca se sentiram amadas, queridas, que o senhor possa mudar esse quadro hoje, em nome de Jesus, que o senhor possa nos fazer sentir respeitadas, amadas, queridas, em nome de Jesus, nós clamamos a um Deus vivo e verdadeiro, nós sabemos que o senhor é o Deus todo poderoso, nada escapa das mãos e dos olhos do senhor, o senhor está todo momento olhando para nós, nos vendo, e nós o clamamos todos os dias, pela tua misericórdia, senhor, senhor Deus, nós pedimos, nós clamamos, senhor, porque nós não temos poder, entregando nas tuas mãos, nossos amigos, inimigos e perseguidores, não sabemos se temos amigos, não sabemos se temos inimigos, não sabemos se temos perseguidores, mas se temos, nós colocamos nas mãos do Deus de Israel, para que faça justiça por nós, senhor, no mundo espiritual que está à nossa volta, nós, seres humanos, não conseguimos ver o mundo espiritual, mas o senhor, que é Deus, senhor, consegue ver o mundo espiritual, não só dentro do nosso lar, nos nossos negócios, na vida da nossa família, nós clamamos ao senhor nessa tarde, se tiver alguma obra de macumbaria, feitiçaria, palavra de maldição, olhar de maldição, palavra de inveja, olhar de inveja, maldição, hereditar alguma algo a mais, que nós não vemos, que nós não temos o controle, e nem o poder de desfazer, que o senhor desfaça, no nome poderoso de Jesus, em nome poderoso de Jesus, desfaça, para nunca mais voltar, na vida dos nossos familiares, na vida dessa casa, nos lugares dessa casa, nos lugares, nos nossos empreendimentos, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, ó senhor Deus do poderoso, que o senhor possa, senhor, manifestar, o teu grande amor, a tua grande misericórdia, por mais que sejamos pecadores, que o senhor possa, nos abençoar, abençoar nossa família, que o senhor possa, livrar nossa família, de todo o mal, nós não sabemos, quem é quem, na nossa vida, mas que o senhor, possa nos livrar, de todo o mal, que o senhor, possa nos abençoar, transformar nossa vida, para melhor, para nos sentirmos melhor, para sermos, seres humanos melhores, senhores, muda para melhor nossa vida, restitua a saúde de todos, restitua a paz, restitua a alegria, os momentos felizes, seu senhor é Deus, nada para o senhor é impossível, nós clamamos essa tarde, que cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, dos anos que vão se passando, seja abençoado, para nossa casa, para nossos negócios, para nossa vida, em nome de Jesus, está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus Cristo disse, aonde estiver, duas pessoas, ou três pessoas, em meu nome, ali é uma congregação, eu estarei ali, e nós acreditamos, que Jesus está aqui agora, porque eu sou uma pessoa, e só falta duas pessoas, vendo esse vídeo, concordando, amém, em nome de Jesus, amém, para concordar, em nome de Jesus, que é o nome de Jesus, que tem poder, que cada ano, seja abençoado, para nossa vida, para nossa família, sempre dando saúde, muita paz, muitos momentos alegres, muitos momentos felizes, nunca deixe de faltar alimento, na nossa mesa, que o Senhor abençoe nossos alimentos, nossos empreendimentos, nosso trabalho, que as pessoas que não têm trabalho, que o Senhor possa abrir portas de emprego para nós, mas a porta de emprego que nós queremos, é a porta de emprego de Deus, é a porta de emprego que Deus abre, nenhum ser humano pode fechar, é essa porta que nós queremos, a porta de emprego de Deus do povo de Israel, nós o cultuamos, nós o invocamos essa tarde, pedindo portas de emprego de Deus, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre o nosso emprego, sobre a nossa vida, a vida da nossa família, em nome de Jesus, que cada ano, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2089, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 21100. Seja abençoado na nossa casa, na nossa família, todos que aqui estão nessa casa, nos nossos empreendimentos. Que o Senhor abra portas de emprego para nós, para nossa família, em nome de Jesus, para todos dessa casa, a porta de emprego de Deus. Que o Senhor restitua a nossa saúde, restitua a nossa vida, em nome de Jesus, mude a nossa vida para melhor, para muito melhor. Nós cremos o milagre de Deus, está escrito na tua palavra, aquele que acredita no Senhor, verá a glória do Senhor. E nós sabemos que nós acreditamos, porque nós o invocamos, nós cremos, acreditamos, que nós acreditamos, que veremos a glória de Deus sobre as nossas vidas, da nossa família, de todos que estão aqui nessa casa, e nos nossos empreendimentos, e a porta de emprego seja maravilhosa para nós, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui com as duas Bíblias, todas essas Bíblias eu ganhei, nenhuma eu comprei, porque as pessoas sabem que eu gosto de ler a Bíblia. Nós estamos aqui no Salmo, igreja, ó, 115, ó, Salmo 115, tem que fazer a unha novamente, ó, Salmo 115, versículo 1, não a nós, ó Jeová, não a nós. Davi que escreveu, tá, o rei Davi, mas ao teu nome, o nome de Deus, né, o nome da glória, por causa do teu amor, do amor de Deus que é leal, e da fidelidade de Deus que é leal. Versículo 2, por que deveriam as nações dizer, onde está o Deus deles? Deus de quem? Do povo de Israel. Versículo 3, nosso Deus, ele está nos céus, Deus faz tudo o que lhe agrada. Versículo 4, os ídolos dessas outras nações, que são ídolos que não é Deus, Pai de Jesus, são prata, são ouro, são feitos de prata, são feitos de ouro, trabalhado de mãos humanas, né, são o que, é, alguma estátua. Versículo 5, essas estátuas, elas têm boca, mas não podem falar. Essas estátuas têm olhos, mas não podem ver. Versículo 6, essas estátuas têm orelhas, mas não podem ouvir. Essas estátuas têm nariz, mas não podem cheirar. Versículo 7, essas estátuas têm mãos, mas nada podem pegar. Essas estátuas têm pés, mas não podem andar. Essas estátuas não fazem nenhum som com a garganta. Versículo 8, as pessoas que fazem estátuas para fazer como ídolos, ficarão iguais a eles. Vão ter mãos, vão ter olhos, vão ter nariz, vão ter orelhas, mas não vão fazer nada, não vai acontecer nada. Porque eles não têm poder de fazer nada. As pessoas que fazem esses ídolos, essas estátuas, ficarão iguais às estátuas. E também todos os que confiam nessas estátuas, versículo 9, ó Israel, vão ficar igual às estátuas. Aqueles que confiam nas estátuas, não vai acontecer nada, elas não vão fazer nada para eles, disse aqui o rei Davi. Versículo 9, ó Israel, confie somente em Deus Jeová, porque Deus Jeová, o Pai de Jesus, é a sua ajuda, é o seu escudo. Versículo 10, ó a casa de Arão, Arão era irmão de Moisés, confie em Deus Jeová, porque Deus Jeová é a sua ajuda e o seu escudo. Versículo 11, vocês que temem, que têm respeito a Deus Jeová, confie em Deus Jeová, porque Deus Jeová é a sua ajuda e é o seu escudo. Versículo 12, Deus Jeová se lembra de nós e abençoará. Deus Jeová abençoará a casa do povo de Israel, Deus Jeová abençoará a casa do povo de Arão. Versículo 13, Deus Jeová abençoará os que temem, têm respeito a ele. Os pequenos, as pessoas que são pequenas em dinheiro e pessoas que são grandes, que têm mais poder. Versículo 14, Deus Jeová fará que vocês se tornem muitos. Quem é? O povo de Israel, ele fez essa promessa, Deus fez promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó. Ele fez a promessa que o povo de Israel seriam grandiosos, que não poderiam nem se contar. Então, versículo 14, Deus Jeová fará que vocês, povo de Israel, se tornem muitos. Versículo 15, que vocês, povo de Israel, sejam abençoados por Deus Jeová. E aquele Deus Jeová é o que fez o céu e a terra, hein? Versículo 16, quanto aos céus, os céus pertencem a Deus Jeová, Pai de Jesus. Mas a terra, Deus deu aos filhos dos homens. Versículo 17, os mortos, as pessoas que vão para a sepultura, como nós vamos em algum momento, não louvam a Deus Jeová, já. Não louvam mais, eles não fazem mais nada, nunca mais vão voltar aqui, nunca mais vão pegar em bens materiais, nunca mais vai ter um corpo físico. Então, aqui o salmista Davi diz no versículo 17, Os mortos não louvam a Deus Jeová, só vivos. Nem os que descem ao silêncio, que é a cova, que é a morte, nem os que descem ao silêncio da morte louvam mais a Deus Jeová. Versículo 18, nós, porém, louvaremos a Jeová, porque eles estavam vivos naquela época. Desde agora e para sempre, louvem a Deus Jeová, disse o salmista Davi. Agora aqui a Bíblia católica, o salmo 115 do texto hebraico. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória, ao nome de Deus, Pai de Jesus, por amor de vossa misericórdia e fidelidade. Versículo 10, por que diriam as nações pagãs que cultuam deuses de prata e de ouro? Onde está o Deus do povo de Israel? Versículo 11, nosso Deus, ele mora lá nos céus. Deus, Pai de Jesus, faz tudo o que lhe apraz. Versículo 12, quanto aos seus ídolos, que outras nações têm ídolos que são feitos de ouro e de prata, são eles simples, simples obrinhas das mãos dos homens. São os homens que vão lá e esculpem aquelas estátuas e as pessoas ficam ali pedindo para as estátuas. Versículo 13. Versículo 15. Versículo 16. Versículo 16. Versículo 16. Versículo 16. Versículo 12. Versículo 13. Versículo 14. Versículo 12. Versículo 16. Versículo 17. Versículo 16. Versículo 16. Versículo 16. Versículo 16. Versículo 16. Versículo 16.